Onde estão vocês prontinhas, aqui no bolo, me andando pé de coral Tipo, cacau, vindo pé de colé Com podeirinhas, bonequinhas, pé deFit a luta Pra sentir o cheirinho da banana Amorando cacau e café São tão lindas e floras, amores todas A bacina, vizhará, boraí E tem mais leves, chamada canxi Igual os bufinhos e me lancinhas de paz Sempre o gostinho feliz Tchau.